E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Eusk9 e estamos aqui na área para mais um vídeo, dessa vez não é jogo, e sim um unboxing de uma placa de vídeo que eu comprei aí pela internet, para ajudar aqui nos gameplays que eu vou gravar para o canal, tá ligado? A placa de vídeo chegou agora há pouco dos Correios, na verdade já chegou faz um bom tempo nos Correios, nos Correios, eu já fui lá várias vezes atrás dessa placa de vídeo e só me consegui entregar agora, para você ver como é as coisas, né? É, tinha chegado, chegou até a cartinha dos Correios, que tinha chegado dia 24, desse mês agora, e no site também tem dizendo que tinha chegado, é, já tinha chegado a encomenda. Então, eu fui lá no dia, no dia, dia 32, 24, aí, hoje já são 2 de, hoje já são 2 de, hoje já são 2 de maio, chegou no mês passado, né? Então, você tem ideia, né? Consegui pegar a placa que tinha chegado dia 24, agora é dia 2, para você ter ideia. Então, né? Mas, enfim, então continuando. Não que o pessoal dos Correios seja um pessoal mais educado, quem me atendeu lá, o pessoal foi até educado. O problema foi mesmo a entrega, mas, enfim. Eu vou abrir aqui a caixa, pessoal. Vou mostrar aqui a vocês primeiro. É que, a marca, né? Zotec, 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 sei lá, Zotec. Bom, não sei falar, pronunciar, que eu não sei se é o pronunciar. É, aqui tá em inglês, né? It's time to play. É hora do jogo, era de jogar, sei lá. Então, aqui, a placa de vídeo, Geforce GTX 750 Ti. Eu vou abrir aqui, para ver, como é que ela tá, pessoal. Aqui, ó, escreve aqui, ó, World of Tanks, Dying Light, Batman, e jogos que ela tem a performance aí, para rodar. Mas, acho que ela roda mais jogos. Mas, vamos aqui, abrir. Lembrando, pessoal, que eu já tenho um PC Gamer, e essa placa aqui, só vai servir, só mais de auxílio para o PC Gamer, tá? Eu vou trazer aqui, uns Gameplay Online, e alguns jogos online, que são gráficos bem... Bem fodão, e uma placa de vídeo, vai ajudar muito, né? Deixa, então, abrir aqui, eita, 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 fizeram aqui, de um jeito que eu não abri. Eita, 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 eita vamos cuidar aqui, saiu a caixa e CD de instalação os drivers que vem aqui vocês podem ver beleza, instalação, manualzinho aqui ele é um VGA, tem VGA e tem HDMI se quiser então fica até legal deixa eu ver aqui, a placa está aqui pessoal olha aqui, ele é HDMI mas só que ele veio aqui com um conversor HDMI VGA achei que quando acabou 必定 com o meu monitor de 29colegadas não chegou este monitor pependo epa olha aqui que delicia novinha, brilhando colher laranja Uma placa de vídeo bem legal Aquela é HDMI Mas tem um conversor pra VGA Então uma placa de vídeo aqui bem legal Galera, eu vou instalar No meu PC e trazer mais jogos Online Jogos potentes e tal Pra vocês aí vai ser bem like pra gente Tá beleza? Bom, aqui portanto Outra coisa Estourar um pouquinho depois Bom pessoal, aqui está ela A placa de vídeo Zotac A placa de vídeo bem like Tem... 2GB DirectX 11 E a placa de vídeo que vai me ajudar Pra trazer jogos online E ela é 32,264 bits Então galera Eu comprei no site das lojas Americanas A gente não vai fazendo Não vai fazer nem nada Mas Só pra deixar bem claro Eu comprei lá Que tá aqui Eu comprei também o PC Gamer lá E outras coisitas mais Monitor essas coisas que ainda vai chegar Então Um grande abraço aí Do Osca 9 galera Tô ficando por aqui Com essa placa de vídeo Bem like Se curtiu aí Dá um like Se inscreve no canal Dá um joinha aí embaixo Entendeu? Então na área aí Precisando é só falar Osca 9 Tchau 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 Tchau